Especialistas colocam Newey perto da Ferrari e Hockenheim pode voltar à Fórmula 1. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre dois assuntos curiosos. O primeiro, aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo, que é de Newey podendo ir para a Ferrari. A Dra Newey é muito cobiçado no paddock da Fórmula 1. Já sabemos de contato da Aston Martin, contato da Ferrari e interesse da Mercedes. Então você tem projetos à disposição do mago da aerodinâmica. E por mais que a matéria que eu vou deixar aí na descrição do Automotor Unisport seja bem requentada, eles ficam aqui dando voltas em coisas que nós já sabemos, existem dois pontos muito importantes que estão sendo ditos aqui. O primeiro, os especialistas, a galera que está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo ali na Fórmula 1, está colocando o Newey como muito próximo da Ferrari. Essa informação é importante porque nós sabemos que o contrato dele vai até 2025, porém existem brechas, existem cláusulas. E você poderia aproveitar essas cláusulas para estar colocando o Newey na Ferrari já em 2025 e obviamente focando em 2026. A contratação seria para focar no novo regulamento de 26, que nem está ainda fechado o regulamento de chassi. Então esse é o primeiro ponto, você tem um Newey próximo da Ferrari, o que está sendo dito já há algum tempo, não é de agora que a gente vê essas especulações e como eu sempre falo para vocês, não é simplesmente uma questão de onde há fumaça a fogo, mas se você começa a ter várias matérias de portais distintos, de fontes distintas, falando a mesma coisa, é porque no mínimo uma conversa informal tem. No mínimo, você tem ali o Newey, quem sabe conversando com a Ferrari, conversando com a Aston Martin, que na verdade já foi confirmado que fez uma proposta pelo Newey. Então nós sabemos que sim, há interesse, há mercado e há essa possibilidade, só que o Newey tem algumas amarras, né? O contrato até 2025 como citei, também o fator do RB17 que ele está fazendo junto com a Red Bull, então existe a possibilidade dele ficar por conta do hipercarro RB17 e dizem, aí é especulação pura, a gente não tem nenhuma informação concreta sobre isso, dizem que a Adrian Newey estaria realmente querendo deixar a Red Bull. Aí a gente não sabe efetivamente até que ponto é verdade. Outro ponto importante é que por mais que o Toto Wolff tenha hesitado até o momento em fazer uma proposta ao Adrian Newey, mas há uma declaração de interesse por parte da Mercedes, parece que internamente a Mercedes entende que o Adrian Newey é o único cara que compreendeu efetivamente o regulamento de efeito solo e que a Mercedes se perdeu completamente nesse regulamento. Então a peça decisiva do quebra-cabeça para atrair o Max Verstappen, que é um interesse declaradíssimo do Toto Wolff, seria justamente a contratação do Adrian Newey. Então você teria o combo Newey e Verstappen, enquanto a Aston Martin está tentando atrair o Adrian Newey através da Honda e a Red Bull está querendo manter o Newey com o projeto do hipercarro RB17 e claro, toda a estabilidade, toda a hierarquia, tudo aquilo que ele já conhece, inclusive ele tem a possibilidade até de trabalhar de forma remota, então cada uma está tentando apelar para um lado do Newey para ver se atrai o mago. Vai dar certo ou não vai dar certo? Só vamos saber daqui a um tempo. Mas está muito claro que há conversas entre Newey e outras equipes. Isso está sim explícito pelo tanto de coisa que está saindo e com os tais especialistas falando que vem ele muito próximo da Ferrari. Quero saber a sua opinião, você acha que seria uma boa contratação para a Ferrari, para a Aston, para a Mercedes ou deveria permanecer na Red Bull? Fala o que você acha que o Newey deveria fazer e o que você vê esportivamente como sendo o mais interessante. Fala aí. Agora vamos falar de uma pista lendária que inclusive eu devo dizer para vocês que tem camisetas de pistas lendárias também na Paddock BR, não somente de equipes e pilotos, mas você encontra aí na descrição. Entra aí para você não perder cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Então o que acontece? Vamos lá falar sobre Hockenheim porque temos novidades importantes dessa pista lendária. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, o Conselho Municipal de Hockenheim aprovou por unanimidade um novo contrato com novos parceiros. Cinco empresas de médio porte estarão investindo um total de cerca de 250 milhões de euros na pista, no autódromo em si. Os investidores estão pretendendo pegar 75% das ações do autódromo de Hockenheim, só que a propriedade continuará a ser da cidade de Hockenheim, que já administrava 94% do traçado. Esses fundos devem pingar aí na conta de 5 a 10 anos e está previsto também ter um novo hotel como também um centro de inovação e segurança de condução e também um Motor World, com foco em carros clássicos e esportivos. E tudo isso começaria ali previsto de 2025 até o início de 2026. Entende-se que mais de 300 empregos serão criados e quando falado sobre Fórmula 1, que é o ponto-chave que a gente quer aqui falar no vídeo, diz que sim, eles estão interessados em trazer de volta a Fórmula 1, que já há muitos anos a Fórmula 1 ficava alternando ali Hockenheim, Nürburgring, aí não tinha corrido e tal, só que a condição é trazer a Fórmula 1 desde que não represente um risco financeiro para a gestão de Hockenheim. Ou seja, você além de todo o investimento que você vai fazer com modernização, com reparos, com a construção de novos setores, etc., você também tem que gastar muito dinheiro com a taxa de inscrição da Fórmula 1, porque a taxa aumentou nessa era Liberty Media. E além disso, no somatório, você tem que trazer lucro para a gestão. O que é meio óbvio a gente falar assim, só que nem sempre é o que acontecia. Quantas vezes, principalmente na gestão anterior, a gente não ouvia falar que os grandes prêmios de Fórmula 1 estavam gerando prejuízos para os organizadores. Pois é. Inclusive, a Malásia, um dos motivos da Malásia sair é esse, né? Estava dando prejuízo, você não tinha público, não tinha audiência, não tinha nada, então os caras saíram. Hockenheim é uma das pistas que o público mais pede para voltar, por mais que, com os carros atuais, talvez nem seja uma grande corrida assim. Os carros são gigantescos, a pista é estreita, é uma pista curta também, não sei até que ponto seria tão viável assim um grande prêmio de Fórmula 1 com essas condições. Mas é uma pista clássica. E eu acho que o fã de Fórmula 1 está ficando órfão de pistas clássicas. Nós estamos vendo pistas vindo cada vez mais para o Oriente Médio, já trouxemos um vídeo falando que tem a possibilidade de duas novas provas na Ásia, também estamos vendo que as pistas clássicas estão sendo ameaçadas, você tem uma substituição por pistas de rua e as clássicas estão ficando assim, isso vai ficar no rodízio, a Monza não quer fazer uma outra coisa aqui para a gente, não quer pagar mais e tal, vai ficar de fora. Então você vê que a Liberty Media está com uma mentalidade do seguinte, eu vou tirar um pouco do apelo que essas grandes praças têm com o público e com os pilotos e vou focar somente naqueles que me derem mais dinheiro, mesmo que isso represente um corte absurdo na qualidade do espetáculo. Já que, repito para vocês, eu tenho uma opinião muito próxima da do Verstappen de que carro de Fórmula 1 é para autódromo, para circuito mesmo permanente, não para pista de rua e principalmente é para esses clássicos, porque esses clássicos têm possibilidades de ultrapassagens e também você tem uma simples questão aí de dinamismo de corrida, porque os circuitos atuais são muito parecidos em termos de construção, de pilotagem, etc. Você quer ver diferenças na pilotagem, nas corridas, você quer características únicas para cada uma das pistas. Então é isso, eu realmente espero que o Hockenheim consiga voltar, apesar de não achar que vai ser uma grande corrida, mas isso precisa ser um combo também, a Fórmula 1 precisa também entender que tem que diminuir o tamanho dos carros e o peso deles. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e claro, deixe aí a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!